Será que as pessoas vão te entender? Esses dias agora que passaram, eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e eu recebi a seguinte pergunta. Como é que faz a questão de soletrar os nomes? E eu fui e soletrei. Meu nome, meu primeiro nome. C-A-M-I-L-E. Camille. 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 E então, logo na sequência, eu recebi a seguinte mensagem. Cadê a mensagem? Me falaram uma vez que a gente não precisa americanizar nosso nome. Podemos pronunciar ele da forma que ele realmente é. Hum. Então eu decidi vir compartilhar aqui com vocês, já que um dia essa foi a minha dúvida e eu acredito que também seja o anseio à dúvida de vocês também. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você pode ou não mudar a pronúncia do seu nome. Essa é uma escolha pessoal. Se eu quiser falar Camille, eu falo Camille. Se eu quiser falar Camil, eu falo Camil. Não tem problema. Isso eu tô dando exemplo do meu nome. Eu posso escolher como eu quero me apresentar. Mas a questão é a seguinte. Será que as pessoas vão te entender? E daí é inevitável não falar, né? Qual que é o propósito da sua comunicação? Por que você tá conversando com outras pessoas? Conhecer culturas diferentes, pessoas novas. Maravilha, excelente. Tá tudo certo. Até aí, beleza. Mas a questão é, você já parou pra pensar que talvez essa pessoa que você esteja interagindo nunca tenha escutado o seu nome? Nunca. Tipo assim, tipo nunca. Imagina uma palavra que você nunca escutou na sua vida. Então. Imagina um som que você nunca escutou na sua vida. Então. Imagina que a pessoa vai escutar exatamente isso. Algo que ela nunca escutou na vida dela. Então você imagina que pra ela identificar o seu nome, entender o som e falar o seu nome talvez seja uma coisa muito difícil. E talvez ela esteja acostumada com uma forma aproximada do seu nome. Então eu vou trazer um exemplo pra nossa realidade. Que eu acho que é muito importante sempre trazer esses contrastes pra gente refletir um pouquinho. Eu tenho uma amiga que ela é da Turquia. Ou seja, nada a ver com inglês. Nada a ver com português. Turco. E quando eu perguntei o nome dela pela primeira vez, eu não entendi. Não porque eu não queria entender. É porque eu realmente não entendi. Eu não sabia como nem falar o nome dela. Mas ela mesmo falou. Ah, não se preocupa. Pode me chamar de Azi. Azi. E olha que maravilha. Eu tô usando ela como exemplo aqui agora. E é assim. Então ela se chama de Azi. E é o começo do nome dela. Só não é o nome dela inteiro. Não é o primeiro nome. Então ela sabe que as pessoas que não são nativas do país dela. Que não falam turco, por exemplo. Não teriam facilidade. Não conseguiriam pronunciar o nome dela. Portanto, ela pegou um trechinho do nome dela. E usa aquele trecho como nome dela aqui. E assim como eu gosto de falar. A ideia sempre é facilitar a comunicação. Dessa forma eu consigo me comunicar com ela. O jeito que eu me chamo aqui. O meu nome em inglês é Camille. E é isso. Eu sei que se eu falar Camille aqui. Eles não vão entender. E é questão deles fazerem cara feia e falar assim. I'm sorry. What's your name again? Tipo, qual que é o seu nome? Não entendi. Mas se eu falar Camille. Veja que a diferença não é muito grande. Eles vão entender. E eles vão inclusive escrever meu nome corretamente. Gente, aqui eles escrevem meu nome certinho. Se eu falo Camille. E no Brasil, se eu falo Camille. Existem mil possibilidades para escrever meu nome. Então, mas enfim. É só um comentário. Então, por exemplo. Eu sei que em português, no Brasil, eu falo Camille. E as pessoas entendem. E eu também sei que aqui nos Estados Unidos, se eu falar Camille. As pessoas vão entender melhor o meu nome. Assim como eu sei que se eu for um dia para a França, muito chique. Se eu falar Camille, as pessoas vão entender melhor o meu nome. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que, óbvio, você vai se chamar da forma que você quiser. É uma escolha pessoal, assim como eu já falei. Eu me incomodo com isso? Qual que é? Qual que é o nível de incômodo que eu sinto ao mudar a pronúncia do meu nome? Mas também tem que pensar que a pessoa que você está se comunicando possa nunca ter escutado o seu nome. E achar a combinação dos sons muito difíceis. Lembrando que tem sons específicos para cada língua nesse planeta Terra. Mas é que, gente, lembrando que eu não estou falando em relação a documentos, tá? Eu não estou falando em relação a formulários. Eu estou falando apenas na conversa do dia a dia. Quando você for se apresentar para alguém, etc. Conversa no trabalho e tal. Você pode preferir que as pessoas te chamem por um nome para facilitar. E aí? Você concorda comigo? O que é que você acha? Então, se você pensou em alguém durante esse vídeo, não se esqueça de enviar esse vídeo para essa pessoa. Ok? See you on the next one. Bye bye.